Oi pessoal, tudo bem? Olha só que interessante, recebi essa semana um e-mail mostrando um produto novo que está em estudo para o tratamento da obesidade. Chama-se Gastric Vest, traduzindo quer dizer colete gástrico. É isso mesmo, é uma forma de colete. O que é feito? O estômago é feito com a plicatura, as dobras do estômago. Então, o estômago é dobrado e costurado e ao redor desse estômago costurado, que fica em forma de tubo, é colocado esse colete para impedir que o estômago dilate, fazendo com que haja uma restrição em relação à distensão. Com isso, logicamente, restringindo a quantidade de alimento que será ingerido e levando ao emagrecimento. Estudos antigos que já tentaram colocar outros produtos em volta do estômago, tentando fazer com que ele ficasse restrito, não tiveram sucesso. O apelo dessa empresa é que há uma modificação técnica e o material usado é um material mais moderno. De uma forma ou de outra, já foram feitos estudos iniciais em 15 pacientes, demonstrando uma perda do excesso de peso em torno de 60%, que significa mais ou menos produtos que se você precisa perder em torno de 30 quilos, você vai perder 18 com o método. É um método cirúrgico, então deve ser feito por lá a paroscopia. Ainda é um método muito novo, então eu não tenho muito a opinar se não mostrar para vocês que estão, as tecnologias estão andando, estão fazendo novos estudos, sempre buscando novas formas de tratar a obesidade. Então fica aqui mais um produto novo chegando, sendo estudado e talvez venha ao mercado, chamado Gastric Vest. Até a próxima semana com mais novidades e assuntos interessantes sobre a sua saúde. Até lá.